Eu queria receber todos que visitam a gente aqui com o nosso abraço, sinta-se na casa do pai, sinta-se em casa, sinta-se acolhido pelo seu ABBA, não ABBA Pai Church, mas o seu ABBA, o paizinho que te conhece, te ama, e ele tem um propósito e não quer deixar você por aí sem propósito, ele quer dar um propósito no seu coração, amém? Então todos são muito bem-vindos. Eu, sem muitas voltas, eu vou deixar tudo para o final, eu quero chamar o pastor Juscelio rapidinho já. Os teens, quem tem filhos aí de 11, 11 a 15, por favor, é lá atrás, tem uma reunião lá, se você quiser, se eu enviar seu filho, pode ir, amém? Quem está conosco hoje aqui, o pastor Juscelio, quem esteve no retiro de casais, está aqui. Não, é pouco fominha, sexto, glória a Deus. O retiro foi excelente, excelente resumo, pela palavra e tudo que Deus fez, foi muito bom, excelente resumo, amém? Quero passar a palavra para o pastor Juscelio, que vai ministrar para a gente hoje a palavra do Senhor, ele vai ser a caneta na mão do Senhor aqui hoje, amém? Estende a mão para cá, vamos orar para o pastor. Pai, em nome de Jesus, essa casa recebe o pastor Juscelio com carinho, essa casa recebe o pastor Juscelio como amigo, como irmão, como cooperador daquilo que o Senhor está fazendo na terra, e não vai ser diferente aqui em Criciúma. O Senhor não ama mais o pessoal de Itajé do que a gente, o Senhor ama igual, então o Senhor vai nos abençoar também, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas a Jesus pela vida do que está. Graças a Deus. Olá meus queridos, boa noite. Boa noite a todos, que a bondade do Senhor enche seu coração ainda mais, que bênção está nesse lugar, que precioso tem sido essa aproximação do Senhor, em amor, que coisa maravilhosa. e a gente viveu ali um sábado e um domingo, no hotel, como casais, como famílias, e foi tão precioso, porque não se trata de um marido e de uma esposa, se trata de portais, que o rei da glória, escolhe entrar, para abençoar gerações, levantai ao portas as vossas cabeças e entrará o rei da glória, casais que funcionam como um portal, Deus escolhe pessoas como portais, Deus escolheu Gideão como um portal, para entrar, e Deus sempre levantou pessoas, e foi muito precioso. e eu quero, gostaria de aproveitar, entrar na mesma praticidade e diligência que o pastor Thelma entrou, e vou pedir para você abrir a sua Bíblia, eu talvez, eu sinto que nós estamos numa empreitada falando sobre casamentos, falando sobre nossa casa, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, em segundo reis. Não, aleluia está liberado gente, sempre lembrando, sempre lembrando que o aleluia e glória a Deus é dos crentes, gente. Nunca esqueça disso, o padre não estava certo. Oh meu Deus. Capítulo 5, de segundo reis. Senhor, te damos graças. Te damos graças. Acho em nós Deus, um coração, um lugar no nosso coração. onde o Senhor possa passar e tocar o Seu povo. Acho um lugar Senhor, um lugar que seja o nosso coração. Onde o Senhor possa ser glorificado. Vem com aquela graça tão poderosa Senhor. Toma esses quarteirões que estão aqui. Guarda os carros, guarda os homens e mulheres que estão trabalhando ali. Abençoe, prospera a vida dos ministros e as ministras que estão cuidando das crianças, dos nossos filhos. Deus, cada pessoa que se disponibilizou Senhor, ao serviço Deus. E vem com a Tua palavra, nos lava, nos limpa, nos cura. Nos leva a esse lugar Deus. Segundo reis, no capítulo 5. Diz assim. E na Amã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande, diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Que era esse homem, valoroso. Deixa eu reler esse versículo. Porque aqui tem duas vezes a palavra Senhor. Sendo que uma em letra maiúscula e outra em letra minúscula. Porque uma se refere ao Senhor de Naamã, o rei da Síria, e outra se refere ao Senhor nosso Deus. Então vou ler novamente. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de letra minúscula, tratando-se do rei da Síria. E de muito respeito, porque por ele, o Senhor, letra maiúscula, o Senhor nosso Deus, dera livramento aos sírios. E era este homem, e era este homem, quem? Naamã, homem valoroso, porém, leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina, sua senhora, queira Deus que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, entrou Naamã, e notificou, então, entrou Naamã, e o notificou ao seu Senhor, dizendo, assim, assim, falou a menina que é da terra de Israel. Então, disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, e foi e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, e dez mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, instigando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da lepra. Isso se deu que, lendo ao rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos, e disse, sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este, envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra, deveras notar, peço-vos, e vede, que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgar-se os teus vestidos, deixai-o vir a mim, e saberá, que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos, e com o seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu, lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã, muito se indignou, e se foi dizendo, eis que, eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão, sobre o lugar, e restaurará, restaurará o leproso. Não são porventura, abanas e farpar rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu, lavar neles, e ficar purificado? E voltou-se, e foi-se com grande indignação. Então, chegaram-se a ele e seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-lhe ele, lava-te, e ficarás purificado. Então desceu, e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se, como a carne de um menino, e ficou, purificado. Amém? já fizemos o devocional do dia, podemos ir embora. Tem algumas palavras, na Bíblia Sagrada, que o Senhor tem feito ressaltar, para falar, para dizer-nos um pouco, daquilo que Ele quer operar em nós. em especial, quando Deus faz menção, sobre um homem, chamado Naamã, o chefe do exército, do rei da Síria. Ele está falando, de uma figura, que diz respeito a mim e a você. Porque quando a gente pensa, no chefe do exército, o rei da Síria, a gente pensa, logo teologicamente falando, de alguma coisa, que está no lado do campo inimigo. Mas a Bíblia diz, que esse homem, era muito respeitoso, muito valoroso, de grande estima, diante do seu Senhor, o rei da Síria. E por ele, Naamã, o Senhor, o Senhor, Deus, dera à Síria, muitos livramentos, nos seus embates, nas suas guerras. E Naamã, era este homem, uma figura, de um crente, cujo Senhor, usa, para dar vitórias, em algumas guerras. E é interessante, porque ele não era, o chefe do exército, de um exército, daqueles dias só. Ele era o chefe, do exército, do rei da Síria. Quem lê um pouquinho a Bíblia, dá uma vasculhada, em volta desse texto. Você vai ver, que naqueles dias, a Síria, tinha subjugado, estava subjugando, todas as nações, daquele tempo, e destruiu, todos os exércitos, daquele tempo. Todos os exércitos, temiam, a Síria. Haja visto, que quando o rei da Síria, manda uma carta, para o rei de Israel, a fim, de que este, traga cura, sobre o seu general, ele fica apavorado. Ele disse, esse cara está querendo, confusão comigo, porque era um pavor, o exército do rei da Síria. A Síria, era como, os Estados Unidos, há alguns tempos atrás, porque hoje, já temos outras potências, que assustam, por seu poder bélico. Mas, naquele tempo, a Síria, reinava sozinha. E, diante do exército da Síria, que fez, a Síria, tão poderosa, existia um homem, chamado Naaman. Ele não era um homem comum. A Bíblia diz, que ele era um homem, de grande respeito. Naaman, era um homem, diz a Bíblia, que tinha, um lugar, alto, de visibilidade, de respeitabilidade. Naaman, era aquele cara, que todo mundo, queria ser amigo dele, no Facebook, no Instagram, coisas do gênero. Gostariam de fazer parte, do ciclo de amizade, de Naaman. Gostariam de fazer, parte do exército, de Naaman. porque ele, gozava, de um status, e de um prestígio, muito alto. Quando o exército da Síria, se organizava, pilotões, de cavalos, e cavaleiros, todos, super alinhados, porque cada, guerra que, o rei da Síria, ganhava, ele selecionava, os cavalos, do exército inimigo, e ajustava, o exército da Síria, e o exército da Síria, alinhado, todos aqueles, cavalos lindos, todos com as, cavalgaduras, da mesma cor, com, líderes, em cada frente, de cada pilotão, com outro tipo, de cor, que era a cor, que o líder do pilotão, tinha, só que, quando você olhava, para Naaman, Naaman, não estava, enfileirado, num pilotão daquele, Naaman, não estava, levando, tão pouco, um pilotão, Naaman, estava na frente, ele era o general, seu cavalo, era diferente, diferente, a cavalgadura, do seu cavalo, era diferente, toda a indumentária, de Naaman, era diferente, as patentes, de autoridade, de Naaman, era diferente, ele era o chefe, do exército, do rei da Síria, e por ele, o senhor, deram, muitas vitórias, aquele Naaman, tinha muito prestígio, quando ele saia, para a rua, ele era, o Naaman, o chefe, do exército, do rei da Síria, o general, mas quando Naaman, voltava para casa, das suas batalhas, e do seu dia, fora de casa, quando ele, entrava em casa, que ele, se despia, de toda aquela, indumentária, que o fazia, tão prestigiado, fora de casa, ele olhava no espelho, e ele era um leproso, e Deus, olhou para Naaman, e disse, eu vou atrás desse cara, curar esse cara, eu vou atrás dele, curar, porque ele é, tão fantástico, fora de casa, tem uma performance, tão linda, fora de casa, admirado, no trabalho, admirado, na universidade, por onde passa, tem bons amigos, tem habilidades, tem dons, tem talentos, mas quando ele, volta para casa, os da casa, tem que lidar, com o leproso, e Deus disse, eu vou curar esse cara, é muito interessante, a capacidade, que nós temos, de ter uma performance, tão fantástica, e tão maravilhosa, fora de casa, mas em casa, os nossos, tem que lidar, com o leproso, tem que lidar, com a pior parte, nossa, você já viu, como a gente, tem uma capacidade, de ter, de ter tanta tolerância, suporte, fora da nossa casa, mas quando a gente, chega em casa, não acontece do mesmo jeito, a gente sai cedo, de casa, às vezes, tirou o carro, da garagem, já enfrenta um trânsito, com gente buzinando, com gente xingando, e a gente atura aquilo, quando chega no trabalho, o chefe vem, dá aquela pegada, a gente atura aquilo, daqui a pouco, vem outro cliente, dá mais uma enchida, e a gente atura aquilo, e a gente vai suportando, o dia todo, e quando chega em casa, que pisa o pé em casa, às vezes o filho, a esposa, o pai, a mãe, o marido, pede uma coisa, e já explode, o pior de nós, aquele acúmulo todo, a gente deposita, e libera dentro de casa, com as pessoas, que vão viver o resto da vida, com a gente, com as pessoas, que empregado ou desempregado, estão com você, com as pessoas, com saúde ou doença, estão com você, com as pessoas, que com dinheiro ou dinheiro, estão comigo, mas dentro de casa, parece que sobra a lepra, e o Senhor disse, não, eu preciso sarar, eu vou atrás de Namã, você já viu, como é interessante, que um homem, ele pode ensinar, todas as mulheres do mundo, a dirigir, menos a dele, qualquer mulher, que ele colocar no lado, ele vai ter tanta paciência, para ensinar, não é porque ele está, intencionado de nada, não leva para o campo da malícia, ele vai ter paciência, ele vai ensinar, mas quando é a esposa dele, que vai sair do carro, que ela botou, ela entrou no carro, quando ela vai sair, ele já diz, o freio de mão, será que o carro não sai, com o freio de mão, você sabia? Então, ela baixa o freio de mão, e quando ela sai, olha o pisca, tem que ligar o pisca, quando sai, a lombada, o semáforo fechou, por que você está chorando? por que a gente, vence guerras, tem uma performance, tão fantástica, fora de casa, e por que a lepra nossa, fica para lidar com as da casa, Namã era fantástico, fora de casa, Namã era tremendo, fora de casa, mas quando ele chegava em casa, e Deus disse, eu vou atrás desse cara, eu preciso sarar, eu preciso curar, então Deus tem um processo, de cura para ele, e quando Deus tem um processo, de cura para ele, Deus cria um plano, um plano de cura, que é o mesmo plano, para todos nós, importa dizer, que a lepra, na Bíblia, ela não trata-se, de uma enfermidade, que você impõe as mãos, e é curada, a lepra na Bíblia, ela não está no campo, de que você tem, um problema de coração, um problema, no osso, ou nas suas células, seja no que for, rapidamente, abra Mateus capítulo 10, só para que possamos, atestar algo, deixa o dedinho aí, em reis, mas abre Mateus 10, só para, testificar, quando Deus, quando Jesus, envia os seus discípulos, para uma missão, capítulo 10 de Mateus, versículo 1, diz assim, e chamando Jesus, os seus doze discípulos, deu-lhes poder, sobre espíritos imundos, para expulsarem, para curar, toda, enfermidade, e todo o mal, versículo 7, Jesus, está dando uma orientação, todo o tempo, no versículo 7, ele diz, indo pregar, e dizendo, é chegado o reino dos céus, olha o versículo 8, Jesus diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, uau, não vou nem terminar, de ler o versículo, só queria chamar a atenção, por uma coisa, Jesus, empodera os seus, envia-os uma missão, e diz, curai as enfermidades, limpai os leprosos, se a lepra, é uma enfermidade, então, se Jesus diz, para curar as enfermidades, não precisa dizer, para limpar os leprosos, não é verdade? E por que Jesus diz, curai as enfermidades, e limpar os leprosos? Porque a lepra, na Bíblia Sagrada, ela não está catalogada, no catálogo, das enfermidades, que você impõe as mãos, e cura, por quê? Porque a lepra, na Bíblia, trata-se, de uma enfermidade, na alma do crente, a lepra, na Bíblia, trata-se, de uma enfermidade, na alma do homem, e da mulher de Deus, por isso que, quando você vai, para a Torá de Deus, você vai ver, que em Levíticos, quando uma pessoa, estava com lepra, havia, um cerimonial, religioso, para testificar, a sua cura, a cura da lepra, ela era monitorada, e acompanhada, pelo sacerdote, a cura da lepra, ela tinha um acompanhamento, pelo sacerdote, por quê? Porque lepra, na Bíblia, não diz respeito, a uma doença física, especificamente, mas sobretudo, a uma doença, na alma do crente, coisas que você, não impõe as mãos, e tira, são coisas, que Deus, nos cura, nos limpa, na medida, que eu me rendo, e me subimento, aos mergulhos, no Jordão, que o Senhor, me chama, para dar, não dá tempo, para explicar, o que significa, o Jordão, na Bíblia, mas, a grande maioria, da igreja, sabe que Jordão, é um lugar, de arrependimento, de batismo, de enterrar, a velha natureza, e, quem, entrou no Jordão, para ser salvo, mergulhou uma vez, mas, quem, entrou no Jordão, para ser purificado, da lepra, teve que mergulhar, sete vezes, por quê? Porque a lepra, é limpa, um processo de Deus, cada vez, que o Senhor, abre um mergulho, no Jordão, se eu escolho entrar, então, a lepra, vai diminuindo, e a lepra, o leproso, não dizia, que eu já estou curado, não, quem dizia, era o sacerdote, porque lepra, precisa, de acompanhamento, e prestação de conta, com o sacerdote, por isso, que quando Jesus, tem aquela, notória passagem, conhecida na Bíblia, que ele cura, dez leprosos, e um volta, para agradecer, por favor, só para eu saber, que você está comigo, todos sabem, do que estamos falando, amém? Jesus cura, dez leprosos, e volta, só um para agradecer, Jesus faz, ressalva, daquele um, por quê? porque aquela lepra, aconteceu no plano físico, mas Jesus, não estava se referindo, a uma enfermidade, de impor as mãos, e ser curada, Jesus estava se referindo, a lepra da ingratidão, porque ingratidão, é uma lepra, ingratidão, não é uma lepra, que você impõe as mãos, e é curada, ingratidão, é uma lepra, que ele, vai me limpando, na medida, que eu me submeto, a mergulhar, os processos, que o Jordão, me chama, por quê? porque eu preciso, de gratidão, por quê? porque a gratidão, é a matéria prima, da adoração, a gratidão, é a matéria prima, da adoração, por isso, que aquela mulher, quando, extravagantemente, rompe aquele, vidro, de perfume, e ela ficou, com um símbolo, de adoração, na Bíblia, porque gratidão, é a matéria prima, da adoração, e a gratidão, multiplica, a gratidão, expande, por isso, que Jesus, na multiplicação, dos pães, Jesus não orou, para multiplicar, Jesus, simplesmente, deu graça, porque, onde a gratidão, o pão, se multiplica, agora, é horrível, viver, com uma pessoa, ingrata, é horrível, viver, com uma pessoa, ingrata, porque, assim, como a gratidão, é a matéria prima, da adoração, a murmuração, é a matéria prima, da ingratidão, e ela diminui, e ela restringe, por isso, que, quando se reclama, reclama-se da casa, reclama do carro, reclama do salário, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama do pastor, do culto, que é muito demorado, e quanto mais reclama, aquilo parece que diminui, nunca alcança, aquilo que reclama, por quê? Porque a murmuração, faz diminuir, ao passo, que a gratidão, multiplica, contudo, ingratidão, não é uma coisa, que você impõe suas mãos, e diz, sai, ingratidão, em nome de Jesus, não, a ingratidão, vai saindo, na medida que, o ingrata, e é interessante, porque as vezes, principalmente, no contexto de igreja, a gente, parece ser tão generoso, com o irmão A, com o irmão B, o eletricista, na igreja, já arrumou a eletricidade, em todas as casas, só não arruma o chuveiro, que está pingando na sua casa, que a sua esposa, tanto pede, a gente, está tão disposto, para ajudar tantas pessoas, mas quando chega em casa, aquelas que nos deram a vida, aqueles que estão conosco, a ingratidão, está ali, três meses, comendo picanha, todo dia, vai virar bife, o dia, que estiver, mal passado, ou bem passada demais, vai haver murmuração, e isso, não sai, em pão das mãos, isso só é curado, quando um homem, uma mulher de Deus, se submete, aos mergulhos, no Jordão, que Deus o chama, lugares, de quebrantamento, lugares, de reedição, por quê? Porque o Jordão, fala de lugar, de rendição, ouça-me, irmãos, nesse púlpito aqui, eu sei que passa, muita comida boa, passa uma doutrinação, mas deixa eu lhe dizer, uma coisa, já não se trata mais, do quanto sabemos, ou vamos aprender, mas do quanto nos rendemos, aquilo que já conhecemos, não é mais o que, sabemos, ou aprendemos, mas é quanto nos rendemos, às vezes eu estava em casa, orando, tinha uma certa, dificuldade, eu, Deus, e a minha Lulu, porque às vezes eu estava, na sala orando, orava meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas ali, orando em línguas, sem sentir nada, mas sacrifício vivo, no altar, uau, doido que tocasse o telefone, acontecesse alguma coisa, que eu tivesse um motivo justo, para sair dali, de repente a Lulu entra na sala, a cabeça ajoelhava, do meu lado, no carpê, cinco minutos depois, ela estava chorando, passava mais cinco minutos, sete, e ela começava a rolar, no chão e rir, eu digo, Deus, o Senhor não me ama não, ou estou aqui, duas horas, chegou, não tem quinze minutos, então o Senhor fala, meu filho, não é o quanto que você ora, é o quanto que você se rende, enquanto você ora, ela se rende, já não é o quanto que sabemos, mas o quanto que nos rendemos, o quanto de quebrantamentos, nós pudemos apresentar para Deus, e Naamã, era aquele homem fantástico, irmãos, não precisa ser, um homem, uma mulher de revelação, para entender que, a lepra de Naamã, era o orgulho, não precisa, porque o orgulho é uma lepra, a pior delas, o orgulho é uma lepra, que o Senhor quer nos limpar, e Naamã, Deus é tão lindo, porque Naamã, era um homem de muitas vitórias, fora de casa, Naamã era poderoso, fora de casa, quando ele saia, ele era, desejado, aplaudido, admirado, mas, mas quando chegava em casa, a esposa, tinha que dormir com a leprosa, sabe de uma coisa, Deus me fez, um pregador, um pastor, mas, quando eu cheguei em casa, não quero que minhas filhas, e minha esposa, conviva com a leprosa, e Naamã, estava no seu orgulho, Deus vai atrás dele, eu não sei, se eu fosse Deus, eu ia esperar, uma hora, que Naamã, estivesse bem desfilando, com aquele cavalo, na frente dos outros, eu ia botar uma pedra, na frente do cavalo, eu digo, vai cair ele, cavalo e tudo, Deus não fez isso, Deus não, Deus não quis estragar, nada, Deus, Deus não quis, tirar o que Naamã, tinha do lado de fora de casa, não, Deus foi atrás da cura de Naamã, para quem? Deus estava dizendo, Naamã, eu quero que você seja, dentro de casa, tão desejado, e admirado, quanto você é, fora de casa, eu quero curar você, porque o orgulho, não é uma coisa, que Deus queira nos punir, orgulho é algo, que Deus queira nos sarar, e não adianta, orgulho irmãos, você não, doutrina, é preciso ser curado, e não adianta, querer falar do meu orgulho, porque eu não vejo, porque o orgulho, é igual mau hálito, quem tem não sabe, é só quem se submede, nosso processo de Deus, vai atrás de Naamã, e Naamã, sai para uma guerra, para andar sobre uma parte de Israel, e não está na Bíblia, vou inventar isso agora, claro, a esposa de Naamã, Naamã, os trabalhos aqui, tem as governantes, tem tudo, mas eu precisava de uma menina, para me ajudar no dia a dia, que está ficando pesada, as minhas coisas imediatas, eu precisava de uma menina, uma funcionária doméstica, estivesse aqui comigo, e Naamã, disse, ok, fica tranquilo, vamos dar um jeito nisso, e quando ele sai, para a guerra que ele dá contra Israel, quando ele pega os dispostos, ele vai voltar, ele vê uma menina, ele disse, uau, podia ser, acho que vai ficar perfeita, para ajudar a minha esposa, ele pega essa menina, e leva como escrava, e eu acho fantástico isso, porque na cabeça de Naamã, ele estava levando uma menina, para ser a serviçal da sua esposa, não sabia ele, que Deus colocou a cura, na mão dele, e ele estava levando a cura, para dentro de casa, porque Deus tem uma isca, para cada egoísta, ele não perde viagem, que ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, e aquela menina, chega em casa, eu acredito, que ela já estava se sentindo, uma escrava de luxo, porque ela estava indo, para trabalhar na casa, sabe de quem? Uau, do chefe do exército, do rei da Síria, que prestígio, uau, e ela olha, quando ela chega, aquela sala, ela ia na venda, comprar alguma coisa, eu sou do tempo da venda, a gente se denuncia, que coisa terrível, ela ia no shopping center, na lan house, encontrava alguém, e dizia, onde é que você está? Eu estou trabalhando na casa, do exército, rei da Síria, na mão, uau, mas um dia, ela vê na mão, chegando, todo imponente, espiando, e ela olhando, uau, e aquele homem, vai tirando, aquelas indumentárias, e quando ela vê, disse, não acredito, prega tão bem, não erro uma profecia, não, não acredito, tão espiritual, da MMI, casados para sempre, líder de célula, acredito, não acredito, que ela é leprosa, porque quem está perto, mas sabe uma coisa, que eu acho lindo, nesse cenário, é que essa menina, é um personagem, que me marca, porque, porque quando ela descobre, a lepra de Namã, pastor Tel, ela não sai, para colocar no ventilador, para todo mundo, saber que ela tem lepra, não, ela vai atrás da cura, porque tem gente, que vê a nossa lepra, e tem prazer, em botar no ventilador, mas tem aqueles, que Deus envia, que querem a nossa cura, porque todos nós, temos lepra, cada um na sua medida, e aquela mulher, aquela menina, diz para a patroa, se, meu senhor, conhecer o homem de Deus, que tem, lá em Samaria, ele ia ser curado, imagina, que aquela esposa, imediatamente, ela foi falar com o marido, porque Namã, não ia falar com a menina, no patamar que ele andava, ele não conversava, com qualquer um, e ela disse, olha, a menina falou assim, Namã foi direto, no rei da Síria, uma menina de Israel, falou assim, 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 que o rei fez, o rei trabalhou, diplomaticamente, pegou seus, o chefe do exército, Namã, escreveu uma carta, para o rei de Israel, de rei para rei, estou enviando, do meu general, quando ele chegar aí, cura a lepra dele, quando aquele rei, recebe o general do exército, o rei da Síria, ele já treme na barra, mas veio com presentes, veio com uma caravana, com ouro, com prata, com vestes, quando o rei olhou, aquela carta e leu, disse, não, esse cara, que confusão comigo, não é possível, ele rasga as suas vestes, fica apavorado, Eliseu, manda avisar para o rei, por que você, está desse jeito, manda esse camarada, aqui em casa, que ele vai saber, que tem profeta aqui, e o rei de Israel, o cara que vai te sarar, o endereço é esse, já está esperando, e lá vai Namã, com a sua comitiva, uau, prata, ouro, vestes, cavalaria, de Itamaraty, para Itamaraty, e ele está esperando, que Eliseu, está esperando ele, do mesmo jeito, com uma banda, tocando o hino nacional, da Síria, um tapaiete vermelho, porque é Namã, o chefe do exército, rei da Síria, quando ele chega, perto da casa de Eliseu, Eliseu nem sai, manda um garoto de recado, dizer para ele, sabe, é para você mergulhar, sete vezes, no Rio Jordão, ah meu Deus, Namã, Namã, disse, os caras não sabem, com o que ele está falando, Namã disse, não é possível, se indignou muito, voltou as costas, voltou, e a Bíblia diz assim, que Namã dizia, e dizia, vou até ler, versículo 11, porém Namã, muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, porque o orgulhoso, chega uma hora, que ele só fala com ele mesmo, e já não conversa com mais ninguém, é coisa fantástica, certamente ele sairá, por se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão, sobre o lugar da lepra, ai, ai, porque o leproso, na sua justiça própria, na sua arrogância, ele busca alguém, que passa a mão na lepra, só que Eliseu disse, não, a tua cura está no Jordão, mergulha lá, ele ficou muito indignado, por quê? porque ele, Namã saiu de casa, como chefe do exército, do rei, da Síria, já Eliseu estava esperando o leproso, às vezes aqui gente, quer ser recebido, às vezes até na oração, Senhor meu Deus, meu Pai, soberano, poderoso, eterno, magnífico, que em Gênesis, é isso, que em Êxodo, para cara, para com isso tudo, que eu quero curar a tua lepra, para com isso, tua teologia não me impressiona, Deus vai a Adão, Adão não está, não encontra, Adão, onde você está? Senhor, tu não sabe, tem uma coisa para te falar, fala Adão, fala, realmente eu não sei, tem algumas coisas que você sabe, eu não sei, é fantástico isso, Deus, eu vou te falar uma coisa, eu tive que me esconder, porque, Deus, não conta para ninguém mais, eu estou nu, cara, você está nu e se escondeu, está louca, quanto tempo eu te vejo pelado, e você hoje, Deus quer curar irmãos, a nossa lepra, a nossa lepra, mas na mão, queria ser curado, no padrão dele, da teologia dele, do lugar, que ele acha que era e estava, e Deus disse, não, a mercúria no Jordão, quebranta, se rende, sai desse lugar, Deus não vai entrar aí, por mais razão, que você tenha, por mais direito, que você tenha, que é direito, vai no fórum, a igreja é lugar de entrega, Deus quer sarar, Deus queria libertar, na mão, para que ele fosse, dentro de casa, tão precioso, prestigiado, quanto ele era, fora de casa, mas ele era, o chefe do exército, sabia, a Bíblia tem um homem, chamado Jairo, eu gosto do título, que a Bíblia dá para Jairo, o maioral, da sinagoga, uau, você já pensou, devia ser, apóstolo, patriarca, alguma coisa, que ele era o maioral, da sinagoga, e um dia, só que ele está em casa, as filhas, uma menina de 12 anos, enferma, ponte e morrer, e alguém diz para ele, tem uma pessoa, que pode curar, a sua filha, Jairo, você é quem? Jesus, Jesus, é esse mesmo, eita, mas aqui na sinagoga, aqui na sinagoga, não dá para dar muita abertura, está todo mundo, contra esse cara, pois é, mas se você quiser, ele pode curar a sua filha, e Jairo disse, então eu vou ao encontro dele, e alguém diz, olha, só que eu não sei, se no dia seguinte, você vai continuar, sendo maioral, da sinagoga, porque reputação, e Jesus, ao junto, não dá muito certo, e ele foi, quando ele chega, Jesus, e Jesus, minha filha está em casa, morrendo, Jesus olha para Jairo, e diz, Jairo, eu vou lá dentro, na sua casa, eu vou lá orar, pela sua filha, só fica aqui pertinho de mim, não sai de perto de mim, vamos, e aquela multidão, em volta de Jesus, de repente, vem uma mulher, com 12 anos, sem afluxo de sangue, toca nele, e ela é curada, e ela é curada, quando toca em Jesus, Jesus estava esperando, aquela mulher, porque Jesus, estava de Jairo, ali em Jairo, de repente, Jesus dá uma olhada, para o Jairo, assim, e grita, para tudo, uma mulher, alguém me tocou, alguém me tocou, e os discípulos, acham que Pedro, disse assim, não senhor, está de brincadeira, não é possível, não, o senhor está de brincadeira, um vuck vuck desse, empurra de tudo, contra o lado, dizem que alguém lhe tocou, e disse, Pedro não se mete, olha, eu com Jairo, alguém me tocou, e aquela mulher, disse, eu lhe toquei, ah, cadê Jairo? Está aqui, Jairo, o que aconteceu? Eu tinha 12 anos, fluxo de sangue, eu toquei no senhor, fui curado agora, assim, ah, 12 anos, no fluxo de sangue, menstrual, é? Que coisa aí Jairo, foi curado, hein? Vamos Jairo, para sua casa, vamos curar sua filha, agora, agora ficou complicado, para Jairo, porque Jairo ensinou, uma vida toda, na sinagoga, que uma mulher, no fluxo de sangue, ela está impura, e quem tocar no impuro, também fica impuro, e agora o impuro, vai orar pela filha dele, cara, não cabe isso, porque Deus, não estava necessariamente, Jesus, o foco de Jesus, não era filha, o foco de Jesus, era libertar Jairo, dos parâmetros, da sinagoga, Jesus estava dizendo, Jairo, não me importa, que você seja, na sinagoga, maioral, mas eu não me importo, se você é maioral, na sinagoga, e tem morte, dentro da sua casa, se você, quer uma vida completa, primeiro, cura a morte, dentro de casa, e depois, seja maioral, na sinagoga, Jesus, não estava contra, o maioral, na sinagoga, mas sem maioral, na sinagoga, com a casa, toda estraçalhada, só que Jesus, não quer arrancar, a posição, na sinagoga, Jesus, quer trazer cura, para dentro, de casa, porque Jesus, estava curando, a lepra, da religiosidade, de Jairo, porque religiosidade, é uma lepra, e não é algo, que você impõe as mãos, não, é quando um homem, uma mulher de Deus, pode aceitar, os processos, do Jordão, os mergulhos, lugares que Deus, nos leva, onde eu vou escolher, se eu, amadureço, ou se eu endureço, se eu fico maduro, ou se eu fico mais duro, sabe, eu me converti, na igreja católica, e eu sou o filho, mais moço, de sete irmãos, eu tenho três irmãos, e três irmãos, moram todos, em Itajaí, eu venho, de uma, cultura, de uma família, italiana, tudo em volta, da mesa, e a minha mãe, é viva até hoje, uma senhorinha, de 83 anos, e até hoje, os filhos, tudo em volta, da mesa dela, porque é um ponto, de conexão, a casa dela, e quando eu me converti, eu ia lá, para dizer, para os meus irmãos, que eu estava agora, salvo, e eles estavam no inferno, só que eu não me contentava não, eu também fazia questão, de dizer, que o meu dinheiro, era abençoado, e o deles, era amaldiçoado, porque eu pagava o dízimo, e eles não pagavam o dízimo, até que, comecei a pregar, e o meu pastor, então, me tirou do meu trabalho, e me trouxe, para ser integrado, na igreja, um ano, certinho depois, do mesmo jeito, que ele me colocou, ele me tirou, e no outro dia, proibiu toda a igreja, de falar comigo, no mês seguinte, pastor, eu não tinha como pagar a luz, a água, o telefone, nada, porque a oferta, não veio mais, a oferta mensal, os irmãos da igreja, nem me cumprimentavam, me cumprimentavam, quanto mais me ajudavam, no mês subsequente, mais conta, no terceiro mês, mais conta, eu desesperado, não sabia o que fazer, graças a Deus, que eu tive um socorro, de quem foi o meu socorro, o dinheiro amaldiçoado, dos meus irmãos, porque Deus sabe, como abrir um Jordão, para curar a nossa lepra, eu lembro, que eu gritava, no microfone, e dizia, quem tem depressão, é porque nunca conheceu Jesus, quem tem depressão, não tem Deus, é sua vida, e tatatá, tatatá, até cair na cama, em detrimento, dessa causa, fui parar numa cama, porque irmãos, eu não tive grande problema, fora de Cristo, por incrível que pareça, tem gente, que tem tantos testemunhos, tem tiro, tem isso, matou gente, estuprou, fez coisa arada, eu não tenho nem graça, quando eu falo, houve uma família boa, finança boa, tudo que eu tenho de ruim, para contar, e que me arrebentou, e que me deixou sequelas, inclusive até hoje, algumas eu ainda as tenho, foi dentro da igreja, aleluia, porque o Jordão, é na terra de Israel, aleluia, aleluia, o que eu estava dizendo? não falei da sequela? não, mas agora, eu estava falando, depois do dinheiro, na minha família, a depressão, você também teve, não esquece, né? ó Deus, obrigado, ele é tão lindo, irmãos, mais do que, mais do que ter teologia, mais do que conhecer, o versículo bíblico, a glória de ser sarado, a glória de ser curado, ó, aí, caí, estava lá eu na cama, fui fundo, irmão, o Lulú, chegava a ter que levantar, o rosto, para botar um copo de vitamina, escondido, não podia ninguém saber, porque o pregador, quer dizer que o crente, pode ter depressão, irmão, não, isso não é o ponto aqui, o ponto, é que ele vai, sempre abrir um Jordão, para curar as nossas lepras, de orgulho, de capricho, de legalismo, de religiosidade, porque, porque ele quer nos ver, tão prestigiado, dentro de casa, quanto podemos ser, fora de casa, um dia, eu tinha algumas coisas, que acontecia comigo, em casa, irmãos, essas palavras, elas não nascem do nada, são os confrontos, de Deus, com a minha vida, no meu espírito, quantos mergulhos, e eu não posso dizer, que estou pronto, só porque, passou até a uma, porque o leproso, é ele que diz, que está sarado, é o sacerdote, de tempo em tempo, ele se apresenta, e o sacerdote, vai dizer, se está melhor ou não, porque sem prestação de conta, aquilo que você não monitora, você não melhora, agora, em nome do reino, nasceu alguns, batimas, cavaleiros solitários, do evangelho, não cara, se você não se submeter ao corpo, se você não se submeter ao corpo, e eu não, não dá para aprofundar aqui, mas, chega um momento, que a Bíblia fala, sobre a lepra, na casa, mas, vivi algumas experiências, que eu pensava assim, uau, eu lembro irmãos, eu tinha uma coisa comigo, que eu sempre, culpava a Luciana, quando as nossas finanças, não davam certo, eu dava um jeito, de culpar a Luciana, e, eu lembro que um dia, nós estávamos, estávamos deitados, já era meia noite, e a Luciana, dez e meia da noite, ela já dá o primeiro sinal, onze horas da noite, ela já começa a piscar na sua frente, onze e meia, ela conversa com você, e no outro dia, não sabe o que disse, e eu sou noturno, e eu lembro que o dia, um dia, dormindo, nós dois na cama, eu discutindo, discutindo não, eu falando e ela ouvindo, não porque você é a culpada, porque as finanças, você deixa chegar nesse lugar, eu sempre dava um jeito, de tornar ela culpada, e um dia desse, eu estava ali, enchendo a paciência dela, de repente, quando eu olho para ela, irmãos, ela dormiu, e quando eu me vi falando sozinha, ela dormindo, mexendo nela assim, ela acordou assustada, disse, aí é fácil você dormir, porque não é você, que amanhã vai correr atrás das contas, porque irmãos, o atribulado, ele não se contenta em ser atribulado, enquanto ele não põe o outro na atribulação dele, ele não está feliz, ele não está feliz, ele não está feliz, e eu lembro, eu lembro, só que ela acordou, e quando acordou, eu acordei a ursa também, ela deu uma olhada assim, disse, olha aqui, eu digo, opa, pegou, porque ela é mansa, quando ela lembra a Béssima, é diferente de toda mulher, disse, olha aqui Juscelio, eu sei que nós dois precisamos, de ajuste nas finanças, mas eu também sei, que da meia noite às seis, eu não posso fazer nada, se você não tem fé para dormir, eu tenho, não me incomoda mais, pode dar uma salada e palma para ela, se você quiser, está com vontade, então faz, o Senhor irmãos, que essa era a nossa lepra, Senhor, eu lembro, eu lembro que um dia, eu tinha, alguns anos atrás, até alguns anos atrás, eu tenho uma dificuldade, às vezes, caiu o meu disjuntor, emocional, sabe, quando caiu o disjuntor, ficava ruim, não via a hora de chegar em casa, para poder ficar, na minha bolha, e aquilo durava um dia, dois dias, mas, teve uns dias, que durou uma semana, e a minha Lulu, não aguentou, disse, amor, será que você não pode, dar um sorriso, para a gente não, para as meninas, fazer uma brincadeira, uma coisa, meu Deus, você chega em casa, um velório, se instala aí, eu disse, amor, você, você, está sendo ingrata, comigo, porque o manipulador, é fantástico, uma alma manipuladora, não existe uma alma manipuladora, toda a alma é manipuladora, a não ser, que ela se permita, passar, pelos orgulhos, do Jordão, bom, nós temos um, um trato, eu e a Lulu, já de muitos anos, e as meninas, já pegaram, desde criança, aprenderam, quando a gente começa, uma resposta, muito grossa, ou começa um assunto, ofendendo, o outro, se você quiser, começar de novo, fica à vontade, a gente tem esse código, até hoje, então volta, a fita, que eu sou do tempo da fita, e o, aí, o pessoal, aí o, ele, a quem começou, desse jeito, começa bem manso, conversando bem, e o outro recebe, como se a primeira vez, não tivesse existido, e, lembra do bobinho, irmãos? Ok, a gente sempre fez isso, um com o outro, e as meninas, já aprenderam isso, e o outro dia, nós estávamos, no café, eu, a Lulu e a Sara, e a Lulu, a Lulu, Juscelia, amanhã, você precisa fazer isso, 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 eu digo, amor, você está me mandando, não dá para pedir, não? seu amor, aí eu falei assim, ainda, se você não me mandando, não dá para pedir, quer começar de novo? Eu falo assim, amor, amanhã, você precisa fazer isso, isso, linda, você só, adocicou o tom de voz, mas está me mandando, a mesma coisa, porque, a alma, é manipuladora, não queira, adestrar a alma, é preciso viver no Espírito, o Evangelho de Jesus Cristo, não é a vida velha melhorada, é a partir de uma ressurreição, uma nova vida, e eu disse, amor, você, está sendo injusta comigo, porque, eu não, eu não, será que eu não posso ficar ruim, nem dentro da minha casa, pois é, você sai na rua, sorri, beijo e abraço, e dentro de casa, tem que ser assim, eu digo, nem na minha casa, nem aqui eu não posso, ela falou assim, acho que você não pode não, naquele tom de voz, naquele da profeta, disse, por que que eu não posso, por causa daquilo que você prega, por causa daquilo que você prega, sabe que você não pode sair do seu egoísmo, não é isso que você prega, um amor incondicional, então, porque você está mal, todos nós temos que viver isso com você, se você não pode estar bem, por sua causa, esteja bem por nossa causa, porque isso é amor, e é o que você prega, cara, foi horrível para mim aquilo, ou fui para dentro do meu quarto, chorei e disse, Deus, a partir de hoje, Senhor, a partir de hoje, minha casa vai ter a minha melhor versão, minha casa vai ter a minha melhor versão, sabe qual é o maior desafio hoje? É estar toda semana pregando sobre casamento e família, com duas filhas, uma de 16, uma de 21 anos, e minha esposa sentada na cadeira, e depois descer do púlpito, e correr atrás daquilo que eu prego, porque eu não quero ser maioral na sinagoga, enquanto tem mortos dentro de casa, eu não quero ser fantástico fora de casa, e a minha casa, conviver com a minha lepra, não, eu quero ser sarado, minha teologia não me ajuda, minha habilidade não me ajuda, minha unção para pregar não me ajuda, só os mergulhos no jornal, quebrantamento, rendição, irmão, não tem outro remédio, nós já sabemos muita coisa, nós temos entulhado de Bíblia, vamos, tem a Bíblia do adolescente, tem a Bíblia da avó, tem a Bíblia do vô, tem a Bíblia do mulher, do homem, do viúvo, do missionário, do meio missionário, irmão, tem Bíblia de tudo, me responde uma coisa, pastor, há 40 anos atrás, quantos livros de casamento eu tinha, o do Jaime Quentes, quantos de vós se tinha, quantos livros sobre casamento, e a pocina sobre casamento tem hoje, quantos de vós se tem, já não é mais o que sabemos, mas o quanto nos rendemos, quebrantamento, rendição, é a cura para a igreja, para a sua casa, para a minha casa, já não há mais outro remédio, e o Senhor está abrindo o Jordão, aqui nessa noite, dizendo, meu Deus, meu Deus, passou tão rápido, eu posso gastar mais uns 7, 8 minutos, posso, então, quero ler um texto com você, está em 1 Coríntios, capítulo 7, não, está em Levíticos, Levíticos 13, por que eu estou falando isso, por que Levíticos, irmãos, capítulo 13, de Levíticos, ele vai falar todo, sobre a lepra, mas não vamos lê-lo, obviamente, vai falar, você vai, pode, por favor, leia em casa, mas, enquanto você procura, me ouça, e se você que já achou, Levíticos 13, me ouça, quando a gente pensa em lepra, sabe o que a gente pensa, a gente pensa em dedo caindo, em pele se rasgando, mas a parte, venal, da lepra, a doença da lepra, aquilo que é mal na lepra, consiste no fato do que, se eu tiver lepra, nesse braço, eu não sinto o braço, pode cortar com uma faca, que eu não sinto, pode encostar um ferro quente, eu não sinto, porquê? Porque a lepra, ela me faz insensível, ela rouba, a minha capacidade, afetiva, de relacionamento, de olhar, de carinho, de toque, e sabe o que diz, capítulo 13, versículo 46, vou ler só o 46, todos os dias, em que a lepra estiver nele, será imundo, imundo será, habitará só, a sua habitação, será fora do arraial, imundo será, habitará só, fora da congregação, fora do arraial, a lepra do orgulho, da amargura, nos deixa separados, das pessoas, ainda que vivamos com elas, nos isola, rouba a capacidade, de relacionar-se, estava falando, no retiro de casamento, de matrimônios hoje, para os casais, é preciso entender, quando a Bíblia diz, não é bom, que o homem esteja só, quando a Bíblia diz, que não é bom, que o homem esteja só, a Bíblia não está dizendo, que o casamento, resolve isso, porquê? Porque tem pessoas, solteiras, que não estão só, e tem gente casada, que está só, porque quando Deus fala, não é bom, que o homem esteja só, o homem foi feito, para relacionamentos, a mulher foi feita, para relacionamentos, e o pai, o pai, o pai fala o seguinte, não é bom, que o homem esteja só, e o filho, vem dar uma receita, ensinar, como fazer, para não ficar só? Então ele diz, se o grão de trigo, caindo da terra, não morrer, fica só. Se eu não souber mergulhar, no Jordão de Deus, aceitar os processos, que ele confronta, minhas estruturas, de orgulho, de amargura, de capricho, de ranzizice, ranzizice, isso mesmo, é irmãos, toda criança, todo bebê, nasce ranzinza, a gente santifica a criança, de um jeito, a Bíblia diz, que a estrutura, está ligada ao coração, da criança, quem pai e mãe, aqui precisam, ensinar um bebê, fazer birra? Não precisou, mas ele faz, e depois a gente cresce, a gente ganha a habilidade, de esconder isso, e depois envelhece, desiste, esconder, a mãe, envelheceu, ficou tão ranziza, sempre foi, escondeu, de mascarar, desistiu, desistiu, cansou, não quer mais, o velho faz puno, alto, na frente dos outros, não está nem aí, sempre foi assim, desistiu de esconder, o grão de trigo, caindo na terra, se não morrer, fica só, é nos rios de Jordão, irmãos, que Deus arranca, as manipulações, da nossa alma, Marta e Maria, Marta, por causa, da sua ansiedade, que a ansiedade, faz a gente manipular, as coisas, para ter na força, do braço, aquilo que devia ter, na força da fé, Marta manda um torpedo, pesado de manipulação, para Jesus, porque seu irmão, estava doente, e disseram Jesus, está aqui, em Sara, e ela manda, um torpedo, forte de manipulação, esse torpedo, pastor recebe muito, e diz assim, sabe aquele, a quem tu amas, está doente, se você não for visitar, porque você não ama? esse torpedo, de intimidação, de opressão, que faz a gente, cair em culpa, a gente recebe muita, só que Jesus, que não caminhava, debaixo desse espírito, leva quatro dias, para aparecer, e quando ele chega, lá vem Marta, aquele espírito, de manipulação, dizendo, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido, estava censurando Jesus, e transferindo culpa, daqui a pouco, chega Maria, a adoradora, e ela diz exatamente, a mesma frase, está na Bíblia, igual mestre, vírgula, se o senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido, só que Maria, estava na lei, do reconhecimento, Maria estava dizendo, mestre, se o meu irmão, escolhesse morrer, um dia que o senhor, estivesse aqui, tenho certeza, que ele não morreria, a frase era a mesma, mas o espírito não, só o Jordão, vai arrancando as manipulações, da nossa alma, e o leprosido, vai ficando insensível, eu quero encerrar, com um texto, está em 1 Coríntios, no capítulo 7, e eu vou encerrar aqui, Roria calamando, arroba e a sol, eu vou encerrar, irmãos, de verdade, capítulo 7, 1 Coríntios, versículo 3, versículo 4, a mulher, não tem poder, sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, também, da mesma maneira, o marido não tem poder, sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher, não vos priveis, um ao outro, se não por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a desauração, e depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás, não vos tente, pela vossa incontinência, a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo, que o corpo da esposa, não é dela, é do marido, e o corpo do marido, não é dele, é da esposa, e que eles não podem negar, se um ao outro, não vos priveis, um ao outro, mas eu queria, que você arrancasse, da mente, nessa hora, a ideia de sexo, para compreender, o princípio espiritual, de relacionamento, que está embutido aqui, está dizendo, não prive um ao outro, o direito do toque, do olhar, do se ouvir, de elogiar, de gerar afetividade, não prive um ao outro, não diga bom dia, pelo WhatsApp, ligue, já que não pode dizer pessoalmente, não vos prive o direito, se tiver que se separar, por um tempo, com o sentimento dos dois, faça, por um período específico, de consagração, de oração, mas volte logo, para que Satanás, não vos tente, pela vossa, pela vossa, incontinência, irmãos, vamos pensar, o que é incontinência, como, melhor, didaticamente falando, vamos pensar, o que é continência, continência, é aquilo que um oficial, faz, quando passa, por outro oficial, o sargento, está ali no escritório dele, no quartel, e está lá o cabo, que é secretário dele, na outra sala, e ele liga, por favor, chegue aqui, o cabo, quando entra, abre a porta, sim senhor, e o sargento, por favor, vai tirar, uma cópia disso aqui, para mim, e ele pega o papel, sim senhor, e o sargento, e ele sai, bate a cópia, um minuto, volta, abre a porta, aqui senhor, aqui senhor, ele olha, está saindo, não, volta um pouquinho, sim senhor, eram duas cópias, o senhor tirou uma, sim senhor, e volta, e cada vez, que se encontra, irmão, que exagero é esse, mas cada vez, que bate continência, a ordem hierárquica, e o lugar de cada um, naquele corpo, ele é reafirmado, quem um é, quem o outro é, e cada um na relação, qual o seu papel, quando a Bíblia diz, não vos priveis, um ao outro, para que o diabo, não entre na incontinência, meu pastor, está dizendo, o marido vai sair de casa, beija a esposa, beija a filha, beija o filho, bate continência, vai sair de casa, a filha vai sair, para estudar, beija o pai, bate continência, beija o irmão, bate continência, beija a mãe, bate continência, e cada vez, que as continências, são batidas, cada vez, um diz, o que o outro é, e o que representa, na relação hierárquica, e pessoal, enquanto as continências, são batidas, o diabo, não entra, pela incontinência, porque é um, um fluido, um princípio espiritual, que lubrifica, e nutre, as relações, mais, a lepra, impede, agora eu posso dizer, uma coisa para você, pergunta para mim, se eu pratico continência, na minha casa, sempre, Lulu, Sara, Bel, e Juscelio, porque entendemos isso, como uma lei espiritual, agora eu vou te falar, uma coisa, quando, a Lulu, está fazendo tudo, que eu quero, do jeito, que eu gosto, é tão fácil, bater continência, mas, tem aqueles dias, irmãos, que o inferno, parece que visita a casa, um fala, ah, o outro entende bem, uma coisa pequena, no meu ver, mas, para ela, foi tão sério, e de repente, se ofendeu, e de repente, me ofendeu, e eu fiquei ofendido, e agora estou chateado, dei umas duas ou três oportunidades, para ver se ela se arrependia, mas não, ainda endurece mais, e eu disse, não, vou precisar dar um gelo, para ela entender, o lugar dela, estou ofendido, estou com raiva, então, eu preciso sair de casa, tchau, tchau, na continência, disse, não, preciso bater continência, disse, não, mas ela não merece, eu vou sair, mas se eu saio, o diabo pode entrar na incontinência, então, eu digo, não posso, eu tenho que nutrir a minha casa, eu vou voltar, não, mas ela não merece, dessa vez, ela vai precisar entender, que já não é a primeira vez, eu vou sair, disse, não, mas o diabo vai entrar na minha incontinência, quantas vezes, na igreja, na relação de corpo de igreja, tem aquela pessoa que, a gente, um dia se estranhou, ou fez uma coisa que não gosta, a gente vai dando um afastamento, é incrível, como aquela pessoa, passa a ser para a gente, cada vez ela fica pior, parece, cada vez fica mais feia, cada vez fica mais, e a gente cada vez desiste, e se afasta mais, e porque não, passa a privar-se o direito, da relação, da continência, e a gente pensa, as vezes a gente pensa, mas quando eu sentar com essa pessoa, eu vou falar isso, 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 e de repente, quando você senta, está à frente, é só de olhar no olho, o primeiro abraço, do cumprimento, uma conversa que faz antes, daquela que você queria fazer, parece que vai tudo embora, parece que não precisa mais, porque quebrou a incontinência, e o diabo foi embora, por isso, meu irmão, batemos continência, mesmo, principalmente, se a coisa parece estar querendo me afastar, ainda mais, eu bato continência, o diabo não vai entrar, na nossa incontinência, não vos privei, sai de casa, bate continência, entra em casa, bate continência, para ter continência, quando está tudo bem, é fácil, pastor, mas quando as coisas, não estão bem, é interessante, irmãos, quando a gente sair, como o diabo fala, na cabeça da gente, você já percebeu, aquilo parece que vai aumentando, tantos argumentos, alguém ofende a gente, depois que a gente sai, que a gente cai no sentido, meu Deus, quanta coisa eu podia ter feito, eu podia ter falado, eu podia ter dito, começa aquele negócio, o diabo dá tanta ideia, o diabo, parece que a gente, se pudesse voltar lá, tudo isso é o diabo, querendo entrar na incontinência, por isso, só o Jordão, quero ser prestigiado, fora de casa, mas quero ser curado, para ter a minha casa, um deleite sobre a minha casa, fique de pé comigo, vamos orar, vamos orar, vamos nos render, o Jordão está aberto, os mergulhos, as oportunidades, quanto mais eu me sinto, desonrado, ou afrontado, ou indignado, por incrível que pareça, o que cheira mal para Deus, na Bíblia Sagrada, não é o meu pecado, mas a minha justiça própria, porque todos os vossos atos de justiça, são para mim como, pano, trapo de imundícia, no original, pano de menstruação, o Senhor quer nos sarar, eu gostaria de orar, vamos orar ao Senhor, já que você conseguiu ficar até agora, por misericórdia, então gaste mais três minutos, ou quatro, só em oração, adoração, vamos nos render ao Senhor, e dizer Deus, eu estou aqui, eu não quero ser assim, Senhor, eu quero dar minha casa, ter na minha casa, eu quero ser um, um elemento, de desfrute, de prazer, de celebração, para minha casa, me ensina Senhor, me ensina, me ajuda Deus, me ajuda, eu não quero só pregar, ou ensinar, ou aconselhar sobre amor, me ajuda Deus, ao entrar num lugar de quebrantamento, de rendição, sara-me Senhor, sara-me, sara o meu orgulho, sara a minha teimosia, sara a minha amargura, sara Senhor, sara meus caprichos pessoais, me dá um espírito quebrantado, passa colírio nos meus olhos, passa azeite nos meus ouvidos, ó Deus, formoseia, limpa meu coração, limpa meu interior, limpa Senhor, o orgulho, limpa o egoísmo, toda a ignorância da minha mente, Senhor, ó Deus, purifica meu coração, para que sejam contidas palavras, que machucam, que ferem, que agridem, que invadem, eu quero ser sarado pelo Senhor, eu quero ser curado pelo Senhor, eu quero ser curado, Senhor, eu quero vencer as batalhas fora de casa, mas eu quero vencê-las dentro de casa também, eu quero ser usado para os outros, mas quero também ser uma bênção para dentro do meu lar, me ajuda, me ajuda. Maria lá mandou robiações Cãnara mandaram a missão